E aí família, tudo verde com vocês, gente? Bom, eu tenho uma informação top e uma informação não muito boa, né? Mas fiquem comigo até o final aí pra gente falar tudo sobre o verdão. Lembrando antes que esse vídeo aqui é patrocinado pelo OneFootball, gente, o aplicativo que vai deixar você super bem informado sobre tudo que acontece no mundo do futebol, gente. Baixe o OneFootball aí no seu celular, gente, e acompanhe principalmente o Campeonato Brasileiro que acabou de começar ali, você consegue acompanhar a tabela de jogos, os próximos adversários do Palmeiras, consegue acompanhar também ali em tempo real o resultado de vários e vários jogos. Então, assim, é muito importante que você tenha um aplicativo do OneFootball porque se você quer saber uma informação, você tem aqui, ó, na palma da sua mão. Eu vou deixar o link do aplicativo aqui embaixo pra você baixar. Não esqueça de ativar as notificações. Ativando as notificações é melhor ainda porque 24 horas por dia você vai estar ligado nas informações do seu clube. Lembrando também que dá pra acompanhar ali transferências de jogadores, tem vários vídeos. O OneFootball é super completo, gente. É a plataforma mais completa de notícias, informações aí do seu clube do coração. Então, como eu falei, vou deixar o link aqui embaixo pra você baixar. O aplicativo tem pra Android e tem pra iOS. Belezinha? Aproveita que você chegou até aqui, né? Já deixa o like aí, não custa nada. É totalmente gratuito. Ativa o sino de notificação também. E se inscreva aqui no canal, né? Como eu falei, não paga nada, ajuda o canal, ajuda a gente a trazer informações aqui todos os dias pra vocês. Belezinha? Bom, notícia boa ou notícia ruim primeiro? Hum, por onde eu começo? Vamos começar de coisa boa hoje, né? Porque ontem eu comecei de coisa ruim, hoje a gente começa de coisa boa. A coisa boa, a Puma acabou de anunciar aqui que fica com o Palmeiras até 2024. Isso mesmo, gente. Renovação de contrato. Vou deixar o videozinho pra quem não viu aí da Puma, né? Que postou para o Palmeiras e a gente já volta pra comentar um pouquinho. Vamos lá. Então é isso, né? Temos aí certeza de que a Puma vai estar com o Palmeiras até 2024. Com a Puma a gente tem uma visibilidade ainda maior do que quando era com a Adidas. Hoje eu vejo em muitos países a camisa do Palmeiras sendo vendida, algo que não acontecia muito com a Adidas, né? Já com a Puma a visibilidade do Palmeiras internacionalmente é bem maior. O que gera pro Palmeiras um marketing muito bom. São 30 milhões anuais aí que a Puma paga o Palmeiras. São quantos meses de salários do Lucas Lima? São 30 meses, né? De salário do Lucas Lima. 30 milhões. E vamos falar de coisa. Eu falei que a gente ia falar de coisa boa. Já estou falando do Lucas Lima. Desculpa aí, gente. Então são 30 milhões. Parece que eles estão querendo aumentar também no novo contrato aí as premiações do Palmeiras. Caso o Palmeiras vença aí, né? Levante algumas taças. Então é importante. E no final do contrato de 2024 eles podem ainda renovar com o Palmeiras por mais 3 anos. Deixe sua opinião aí. Quero saber o que você achou dessa... Uma notícia boa, né, gente? Pro, pô, vocês reclamam que eu só trago notícia ruim e a gente acorda aí com que a Puma renovou com o Palmeiras até 2024? Pra mim é ótimo. Ótimo. Eu quero saber sua opinião. O que você achou aí dessa renovação de contrato. Agora vamos falar de uma coisa, uma notícia não muito boa. Sobre o Everton. Eu vou colocar o print aqui na tela pra vocês verem, mas... Né? Vou ler aqui com vocês. Segundo o jornal La Gazeta della Sport, o goleiro Everton do Palmeiras entrou na lista de reforços da Roma a pedido de José Mourinho. Tem vaga na Europa, gente? O que vocês acham? Bom, não tem proposta ainda, só tem um interesse. Parece que tá entre dois goleiros, eu esqueci o nome do outro. Mas estão optando até pelo Everton, por o Everton ser um pouco mais barato e ter uma qualidade muito boa. Eu não me admiro, gente, porque eu acho que até demorou, assim, pra chegar uma proposta ou pra ter uma sondagem desse tipo no Everton. Já que o Everton tá sendo destaque pra mim, até acho que hoje, nesse momento, porque pra mim o goleiro vive muito de momento. E foi assim quando o Marcão, né, foi campeão com a seleção brasileira naquele ano. E ele era o goleiro titular, ele tava, assim, brilhando no momento. E o Everton, pra mim, hoje, merecia a titularidade da seleção. Com todo o respeito ao Alisson, né, que pega muito também. Mas eu acho que hoje o momento era do Everton estar sendo utilizado como goleiro titular. Por isso que eu não me conformo com que o Everton esteja lá escantando o banco e não esteja aqui pra ajudar o Palmeiras, né. Se for titular, beleza, eu sei que é o sonho de todo jogador estar na seleção brasileira. Mas o Everton lá escantando o banco é injusto, então deixa ele aqui no Palmeiras. Poxa, a gente vai ter que aguentar Jailson aí contra o Corinthians. Haja coração, torcida. Mas sobre esse interesse da Roma aí, como eu falei pra vocês, não me admira. Porque, realmente, o Everton tá numa boa fase. Acabou de ganhar o Paulista Copa do Brasil, o Brasil... Desculpa. O Paulista Copa do Brasil a Libertadores, sendo o goleiro titular do Palmeiras. Vamos segurar o Everton ou a diretoria? Pelo amor de Deus, não faz isso com os nossos corações, não. Já que não quer contratar ninguém, não venda o Everton. Então, pelo amor, eu quero que o Everton fique no Palmeiras assim como o Marcão ficou até o final da carreira dele. Hoje eu tenho muita confiança no Everton, já estive desconfiada em vários momentos. Mas hoje o Everton me passa uma confiança muito grande e pro torcedor do Palmeiras também. Que sabe que se o Everton sair, até a gente achar um goleiro que se encaixe, que pegue toda essa confiança de novo, vai demorar. Então, espero que o Everton fique no Palmeiras, que essa diretoria não inventa, não faz cagada de vender. É lógico, gente. Se chegar um caminhão de dinheiros, é muito difícil segurar, né? Todo mundo sabe. Se for muita grana, é difícil. Mas o Palmeiras pode se esforçar um pouquinho, já que não vem dando muitas alegrias à diretoria, né? Não vem dando muitas alegrias ao torcedor que quer, porque quer contratações. Então, não contrata, mas também não vende. Deixa os nossos jogadores aqui. Tamo junto, família. Quer dizer, tem uns ali que pode vender, né? Já sei, já sabem quem. Muito obrigada por ter ficado comigo até aqui. Se aparecer mais informações do Palmeiras, eu volto mais tarde. Até mais. Um beijo, um abraço e avante. Palestra.